Tu voa todo lá, hein? Vamo lá, eu preciso de dois turis aqui, tu de camisa azul, vem pra cá, tu vem pra cá Ano passado, uma gatinha com a cara do cabeção andou arrebentando aí com os corações da galera da malhação Vamo dar uma olhadinha pra gente se lembrar dessa cena? Pô, Fabrício, que você vai chegar atrasado Tá, só não me apressa, você não cai, né, meu? Eu não sei correr de salto, pô, não cruzei Tá bom, mas anda logo, anda logo, por favor Tá, peraí, 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 deixa eu dar a última ajeitada aqui no cabelo Mani, coloca esse nó com todas as coisas aqui, ó, senão o rapaz eu tô... Ih, mas peraí, vai borrar minha maquiagem, não vai não, Luquinha? A cabeça é pelo amor de Deus, né? Tá bom, tá bom Pronto, e agora, Luquinha, diz aí, não, não, que tal, a Verônica tá grata ou não tá? Tá maravilhosa Serginho, conta pra gente como é que foi fazer a Verônica Logo depois que eu voltei das férias, aí foi a segunda historinha que teve com o cabeção Ele queria arrumar uma namorada pro Rafa, queria levantar a autoestima do Rafa, daí ele, com a Miuki, eles armaram essa pro Rafa Só que aí, ele acabou se ligando, ele viu que a gente tava enganando ele, aí chamou todo mundo pra República Aí o João Velho, o Catraca, puxou a peruca dele, assim, foi engraçado, assim, ó Bom, agora vamos aqui com duas Verônicas Desculpa, né? A Verônica vai ser depois, qual teu nome? Fábio Bom, vocês estão vendo que aqui temos perucas, blusas, saia, casaco, sapatinho Olha as roupas, menino Cheio de roupa pra vocês se empirucarem aí e virarem a Verônica Quem ficar a Verônica mais gata vai ganhar Lembrando que, ó, tem batonzinho Vocês sabem, né? Carnaval, né? Aquela coisa de se vestir de mulher Vamos lá, um minuto, valendo! A blusa, delicados como uma moça Seu maçal já foi Sapato, hein? Bota a saia, cara Vamos lá, saia Deixa eu ver como é que eles estão Isso, bota a saia A gente, calma, Verônica, me caia Eu acho que isso que você vestir é uma saia Bota o batom, tem um batom aqui Não tá boa, não tá boa, não é nada Batom, batom, isso, isso, batom Não morra, não morra, bonitinho Batom É, isso aí, não morra Aê, isso aí, dá um batom Aê, isso aí, dá um batom Aê, isso aí, dá um batom Aê, isso aí, bota Fecha a blusa Fecha a blusa Acabou, acabou Aê, isso aí, dá um batom Aê, isso aí, dá um batom Muito bem E aí, agora, hein Faça uma pose aí de Verônica Pose de Verônica Fala, Fala, Fala Fala, Fala O Leandro O Fala, Fernando Fala, Fala Tá bem mais, tá no personagem da Verônica O Fala Não, e o Leandro jogou todo um charme no final Não Bom, então o vencedor Desta parada foi Tu Aê Fernanda e Daniel Vai levar aqui o CD Malhação 10 anos Dá um beijo Beijo, Verônica E amanhã o videogame está de volta